Sábado à noite, um motorista de 46 anos capotou com um carro na BR-460 em Olímpio, Noronha, no sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, o homem perdeu o controle da direção em uma curva, bateu num barranco na contramão e capotou. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido no pronto-socorro de São Lourenço. O veículo com placas de Aparecida, interior de São Paulo, foi removido por um guincho.